Continua calor, mas no Shopping dos Lustres os preços são fresquinhos. Vem pra cá e aproveite. São mais de 150 modelos e você pode montar de acordo com o seu gosto. Não é verdade, Sidney? É, Sidney. Shopping dos Lustres, tudo em 4 vezes sem juros pra você. Eu volto já já.